Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Ansiedade de separação, pode falar, estou passando por isso com a minha cachorra. Posso? Claro que eu posso falar. Primeiro, muito cuidado com ansiedade de separação. Às vezes você nem sabe se é realmente uma ansiedade de separação. Estudos novos trouxeram conhecimentos novos pra mim e pros alunos também, né? Onde a gente fala bastante sobre ansiedade de separação, a qual muito provavelmente o nome vai mudar pra angústia da separação e não mais ansiedade. Só pra vocês entenderem um pouquinho, a angústia, né? Diferente da ansiedade, a angústia é algo muito ruim, muito pior que uma ansiedade. A ansiedade, elas... Então vamos supor assim, tipo, ah, eu quero... Eu tô ansioso pra alguma coisa, uma coisa, sabe? Estou ansioso pra acontecer alguma coisa na minha vida. Estou ansioso pra ir viajar, vamos supor. Estou angustiado pra ir viajar. Entende o quanto a angústia é mais pesado? E hoje, muito provavelmente, a maioria dos cães é muito mais angustiado do que ansioso. Eu recebi uma mensagem hoje de um seguidor falando, Ah, Rafa, meu cachorro fica muito ansioso pra sair de casa. Aí eu fiz uma pergunta... Eu devolvi a pergunta dele com outra pergunta. Seu cachorro, ele fica ansioso? Ansioso pra sair de casa? E aí você tem que entender que ansiedade é ruim. Se ele está ansioso, ele não quer sair de casa? Ele não quer ir passear? Ou ele fica estimulado a sair de casa? E aí ele me respondeu, ah, ele fica estimulado. Então seu cachorro não é ansioso. Seu cachorro tem uma estimulação. Ele foi estimulado a querer sair de casa. Então é por isso que ele fica... Então ele não fica ansioso, ele fica eufórico. E aí quando a gente pensa nesse termo... Ah, Rafa, qual a diferença? Cara, muda todos os passos. Um passo de ansiedade, de separação ou de ansiedade porque vai acontecer alguma coisa é um tipo de tratamento, de treinamento. Um passo de hiperestimulação é um treinamento e um tratamento completamente diferente. Então o que eu apresento pra vocês, o que eu trago pra vocês é o seguinte. Muito cuidado pra saber se é ansiedade mesmo, se não é o hiperapego, tá? E o que é o hiperapego? O hiperapego é criado por nós. Nós criamos essa dependência do cachorro ficar extremamente dependente a gente. E a gente vai ter vários tipos de angústia, síndrome de ansiedade e separação, Sasa ou Sasa. A gente vai ter vários tipos, né? A gente tem um tipo o qual o cachorro não consegue ficar sozinho com ninguém, é óbvio, né, Rafa? Não consegue ficar sem o dono, doutor, pai e a mãe, né? Então esse é um tipo, a gente tem um outro tipo de ansiedade e separação, angústia de separação, de Sasa ali, o qual ele pode ser resolvido com o cachorro tendo uma companhia. Então é muito difícil indicar uma companhia de um outro cão pra uma família. Muito, 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 muito. Eu geralmente falo, gente, vocês têm que ter um cachorro só. E eu tenho quatro. Tenho quatro. E eu me arrependo de ter quatro. Eu deveria ter um cachorro só e não quatro. Tá? Por quê? Porque o que eu dou pra um, eu não consigo dar para os outros três. E eu me cobro muito por isso. Mas só depois de tanto tempo de estudo, tanto tempo de aprendizado, que eu, que essa ficha caiu na minha cabeça. Hoje os meus cães da cristal têm seis, os meus outros três cães têm cinco. E quando eles, quando eles partirem, né, infelizmente isso vai acontecer, os meus próximos cães, e sim, eu vou ter próximos cães, serão filhos únicos. Posso dizer isso aqui. Eles serão filhos únicos. Não terei mais, acredito eu, que eu não terei mais de um cachorro. Porque o que eu posso proporcionar para um, eu não consigo proporcionar para os outros três. Então pensando nisso, eu terei um único cão. E, quando a gente vai lá, aí tô falando, vamos voltar lá no negócio da ansiedade. Quando a gente fala da ansiedade, então às vezes, dependendo do seu caso, o seu cachorro na companhia de um outro cão, ele já resolve. Só que tem que tomar muito cuidado, tem que saber identificar isso. Porque se o seu cachorro não é para ter outro cão, ele vai passar esse problema, essa síndrome, para o outro cachorro. E aí, ao invés de você ter um problema, você tem dois problemas. Na verdade, dois cães com um problema. Dois cães com o mesmo problema. A gente tem um outro tipo de sasa, que é aquela que o cachorro, se você colocar talvez uma diarista, uma empregada em sua casa, você resolve o problema. O cachorro não fica, ele fica sozinho com outras pessoas. A gente tem aquele que o cachorro não fica sozinho de jeito nenhum, não fica sem você de jeito nenhum. Então, quando as pessoas falam e vendem ansiedade e separação, tem um monte de coisa aí agora, que tudo é ansiedade e separação, tudo é... Ah, é super fácil de resolver, você põe o petisco com o casco ali para o cachorro, põe o cong congelado, faz um passeio que aos poucos você vai resolvendo a ansiedade e separação. Oi? Meu Deus, falta estudo ali, viu? Falta muito estudo ali para quem fala isso. Põe o petisco ali, é um casco congelado, faz um passeio que vai resolver. Gente, ansiedade e separação, angústia de separação é uma doença. Doença que afeta os hormônios do cachorro. Tá? Então, esse cachorro, ele vai ter que fazer uma reposição hormonal, se ele sim for diagnosticado, então não diagnostique o seu cachorro. Você não... As pessoas não têm capacidade de diagnosticar o próprio cão, se tem ansiedade e separação ou não. Primeiro ponto, isso é muito importante. Então, precisa sim de exames, 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 exames. Não é o... Ah, o veterinário diagnosticou que tem. Não, eu quero ver o exame. É o exame que prova que tem e que não tem. Tá? Por quê? Existem diversos hormônios, os quais eles sofrem alteração por causa da ansiedade e separação. Então, além do trabalho comportamental, você também precisa da parte clínica. Da parte... E a parte clínica é a parte de medicamentos. Tá? Então, o buraco da ansiedade e separação não é um pouco mais embaixo. É muito mais embaixo do que como é vendido na internet, como alguns experts sobre adestramento e comportamento vendem na internet. E o buraco é muito mais fundo do que as pessoas pensam. Tá? Agora, se resolve uma ansiedade de separação, como é vendido aí, que ao meu ver, Rafa vendo, do jeito que as pessoas resolvem, não é uma ansiedade de separação. Não é. Tá? É que o nome é ansiedade de separação. O nome que as pessoas colocam é uma ansiedade de separação. Mas, na verdade, é um hiperapego. E aí, quando a gente tem um hiperapego, a gente vai trabalhar com contra-condicionamentos, a gente vai trabalhar com gasto de energia, a gente vai trabalhar, sim, com Kong congelado, a gente vai trabalhar com targets e assim sucessivamente. Aí, sim, a gente vai ter, sim, uma solução da parada. Agora, pra outra, outro, se for mesmo um caso de ansiedade de separação, não é tão simples quanto parece. Você vai, sim, precisar de uma modelagem comportamental, mas você também vai precisar de um veterinário especializado ali, pra fazer exames, pra que você consiga resolver o seu problema de utilização de clínico também. Tá bom? Tchau, tchau.